o combate aéreo multiplayer gostaria de estar explanando rapidinho que o curso vai se dividir em três módulos semanalmente vocês vão receber novas aulas e o primeiro módulo a gente vai estar abordando a parte artística parte de como está alterando os 3d esquema e mapeamento de textura entre outros elementos da parte artística segundo módulo a gente vai explanar a questão da mecânica de programação ou seja a programação de ser chata e focada para o controle do player bem como dos seus inimigos e o terceiro módulo não menos importante a parte de player a conexão com servidor e nuvem bem como você vai poder estar configurando em crianças próprias salas aí para poder estar jogando enfim com seus amigos ou com outras pessoas o fato é que o curso vai ter esses três módulos vão estar aí semanalmente atualizando as aulas mantenha-se atualizado aqui conosco no canal camaleão free aula é da camaleão digital antes de colocarmos a mão na massa propriamente dito eu gostaria de dizer que vão estar passando aí algumas aulas para poder estar dando um update uma atualização em cima da versão que agora tá na versão 3.4 da unit né você que tá vindo de repente uma pessoa mais entrou a 3.4 a 4.6 4.7 não importa vai estar aí se atualizando com relação os elementos principais mais para o que eu tenho dúvida e contato comigo skype meu facebook onde aquele camarão digital tá bom muito obrigado e aí e aí e aí e aí